Foi um dia inteiro de palestras que contaram inclusive com a participação do secretário adjunto da Secretaria de Estado de Saúde, Francisco Tavares Jr. A ideia foi preparar secretários e conselheiros para mudanças na saúde que podem acontecer com a união de forças entre municípios, melhorando investimentos de recursos do governo federal, considerados escassos. A saúde é uma área que gera muita pressão, muita demanda da população. É a área, em geral, mais mal avaliada pela população e, ao mesmo tempo, a área que a população mais quer que avance. Então, para isso, nós precisamos ter muita serenidade, ter a agenda da gestão compartilhada, gestor estadual, gestor federal e gestores municipais e contar com o apoio da sociedade. E nós temos hoje uma missão que foi nos dado pelo nosso secretário estadual, que tem uma parceria, que construiu uma parceria com o Conselho Estadual de Saúde, de promover uma capacitação dos conselheiros regionais. E os conselheiros precisam participar e entender essa lógica do sistema de saúde. Para os presentes, a oportunidade foi de aperfeiçoamento e de dar os primeiros passos para novos consórcios regionais. Me dá um orgulho muito grande ver essa organização, essa parceria da regional e os municípios na construção de um caminhar junto, de um caminhar no sentido de estar melhorando a qualidade de vida das pessoas. A importância desse evento é que nós temos que ter a ideia agora de trabalhar no sentido micro-regional, não podemos mais ficar preocupados só com as questões da cidade, ou seja, nós temos que trabalhar a região, porque nós temos problemas em comum, então a ideia é buscar soluções em comum. Então, vamos lá, vamos lá.